Mistra vantagem de 1 a 0, de 2 a 0, 2 Brasil 0 a Argentina, domingo as emoções da Fórmula 1, tem Cristian Fittipaldi, tem Barrichello, tem Senna em busca do Tetra. Chega, meteu na frente, o capitão Ricardo tira de bate-esputa, vazio e a falta nele prometida por Claudio Garcia. E o Brasil acabou ultrapassando o acordo de quatro substituições, mas como a festa é amistoso, o juiz não ligou. E o Mazinho entrou por baixo, pegou o Claudio Garcia e veio lá de trás o Cáceres, que foi aquele que deu no Mazinho, o Cafu já entrou, empurrou, tomou o cartão o Mazinho. Foi em relação ao Brasil e o Brasil também não aceitou os vances desleais da Argentina e partiu para o troco. Em relação ao comportamento da torcida, a CBF já decidiu, caso o Brasil seja tetracampeão, na volta dos Estados Unidos, na volta de lá, a primeira cidade a ser visitada será o Recife. É isso ela falou ontem aqui no estádio. Se der tudo certo lá, o avião para na volta aqui primeiro. Claudio Garcia deu o troco, deu de volta no Mazinho, hein? 30 segundos depois ele deu de volta no Mazinho. Ele é o substituto do Canid aí na seleção argentina, jogador atacante do Racing. Em maio, o Canid é volta, depois da suspensão por Dottem, ele volta a jogar na seleção argentina. O Brasil vai diminuindo aí a vantagem na estatística que é da Argentina, em 80 anos de história. Capu, que partida do Capu, que partida do Capu. E o Claudio Garcia deu por trás do Capu. E o Chamô deu um pisão no Capu na passagem ali, não perde uma esse Chamô também.